A exposição fotográfica A Natureza do Fotógrafo começou no último dia 5, quando a segunda edição do Indaiatuba Sustentável foi aberta e segue no CIA até o dia 24 de junho. Hoje à noite, o público vai poder saber mais sobre essas imagens fascinantes de cenas da natureza em todo o mundo na palestra Narrativas do Ambiente. Dois dos sete fotógrafos responsáveis pelos cliques expostos vão comentar os trabalhos e falar sobre as aventuras em campo, contando as histórias por trás das imagens. A palestra começa às sete e meia da noite no CIA e a entrada é gratuita.